Brasil Abençoado por Deus Que bonito por natureza Mas que beleza Fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Busque o violão Sou Flamengo e tenho uma nega chamada Tereza Sou Flamengo e tenho uma nega chamada Tereza Sou baby, sou baby Posso não ser um vento líder? Pois é É, mas assim mesmo lá em casa Todos meus amigos, meus camaradinhas me respeitam Pois é É, essa é a razão da simpatia, do poder Com algo mais e da alegria Eu moro onde eu moro Num país tropical